Olá, boa noite! Então, como é que vocês passaram o vosso dia? Eu passei bem. Eu hoje decidi passar o dia com vocês e mostrar-vos assim um bocadinho tudo o que eu fiz no meu dia. Sim, em geral, não é? Tudo o que eu fiz. E então, queria-vos mostrar um bocadinho o meu look hoje. Foi uma camisola preta. Foi a minha calça de ganga, que eu adoro. Vocês já conhecem, não é? Minha calça de ganga, que eu adoro. E queria-vos mostrar também, porque houve muitas pessoas que me perguntaram como é que eu saio de casa, preparada, e assim, até não me sinto muito à vontade para contar essas coisas, não é? E, mas pronto, eu hoje disse, ok, hoje faço. Então, eu queria-vos mostrar como eu saio de casa hoje, ok? Então, eu tinha este anel, que é muito bonito, que eu amo. Já tenho há muitos anos. Eu já tirei tudo, não é? Eu já cheguei a casa e já tirei isso tudo. Então, eu tinha este brinco também. Tinha este brinco também, que eu gosto muito dele também. Então, é assim, bem diferente este vídeo. Por isso, eu não estou assim nada à vontade, porque, assim, tenho... Tipo, como se estivesse a exibir, não é? Então... Mas pronto, alguém me tinha pedido para eu mostrar e eu mostrei. E então, pronto, tudo bem, não é? Bora lá. Bora lá ser feliz, não é? Como eu costumo dizer. E depois, queria-vos mostrar também. Eu tinha este casaco, assim, eu vou meter para vocês verem. Pronto, então eu tinha este casaco, não é? E tinha... E tinha a minha boina, não é? Porque está muito frio. Na rua está muito, muito frio. E então, eu tenho, assim, a boina. E depois, como eu acabei de dizer, não é? Está muito frio. Eu uso umas luvas nas minhas mãos. Então, as minhas luvas foram estas. Pronto, então, foi assim que eu saí hoje. Com as minhas luvas. Com o meu saco. Pronto. Está aqui. Estas luvas que eu amo. Estas luvas. Já tenho também há muitos, muitos anos. E elas são mesmo de muito boa qualidade. E pronto. Já estava, assim, toda encapitada, não é? Com este cascó. E pronto. E agora... O saco que eu levei é um saco que eu uso muitas vezes. Que é este saco. Eu uso, assim, bandoleado. Então, eu gosto muito deste saco. E hoje foi este saco que eu levei. Então, eu queria vos mostrar também o que eu comprei hoje no mercado. No mercado eu comprei... No mercado eu comprei muita pouca coisa. Comprei só roupa para o Kimi. Então, comprei estas calças. Comprei estas calças. Elas são forradas por dentro. Estão a ver? Elas são forradas por dentro. E estas calças. Por estas calças, eu paguei 10 euros. Estas. Paguei 10 euros. Tem aqui este fecho com... Este bolso com fecho, não é? Então, por estas calças, aqui é ajustável. Eu paguei 10 euros por estas. E depois, comprei... É um conjunto. É um conjunto. São estas calças também. São muito bonitas também. Também de muito boa qualidade. Tem este detalhe aqui. O fecho também tem... O bolso também tem fecho, não é? Também é ajustável aqui. E também tem a particularidade, não é? De estar forrado também. Então, por estas calças e pelo casaco. O casaco também é muito bom. Também tem um fecho. Por dentro também é forrado. E tem o capuz também. Então, pelo casaco e pelas calças, eu dei 15 euros. Então, eu na feira, no mercado, eu gastei 25 euros. Quer que eu comprei lá mais alguma coisa? Não. Não. No mercado eu só comprei mesmo a roupa dele. Andei a ver umas capas para os telemóveis, mas não deu porque o telemóvel era muito grande, não havia. Então, eu não comprei nada. Então, no mercado, eu só comprei este fato, neste conjunto, 15 euros. E estas calças, 10. Então, foram 25 euros. Pronto. E é tudo. E agora, queria-vos dizer um... Até logo. Porque ainda vai sair outro vídeo, não é? Como eu vos disse, era um dia comigo. Então, ainda não tive tempo de pôr os vídeos todos. Então, este foi o que eu comprei no mercado. Eu acabei de postar o vídeo do mercado. Para vocês verem assim um bocadinho. Então, isto foi o que eu comprei no mercado. Está bom? Então, há no mercado e também na loja. Já me estava a esquecer. Então, isto foi mesmo no mercado. E depois, porque quem viu o vídeo anterior, não é? Viu que eu tinha dois sacos. Que era o saco do supermercado. Que era assim. O saco do mercado. Que era assim branco. E eu tinha também a loja Maison du Monde. Então, na loja Maison du Monde, eu comprei estes coisinhas muito bonitos. Que estavam a 50%. O preço deles era 3. 3,59. E estavam a 50%. Então, eu paguei barato, não é? E isto é muito bonito. Eu acho muito bonito. É um papelão. É papel. Mas é um papel bastante resistente. E isto é para a gente pôr o copo. É um suplá para a gente pôr. Agora se tem aqui uma garrafa. Para a gente pôr o copo de cima da mesa. E então, tem bastantes. Para que isto tem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, são dez. Tem dez estrelinhas, assim. E foram super baratas. Sobretudo para a loja que é, não é? Foram, acho que está aqui a dizer, de Sudver. Está vendo? De Sudver. E então, era 3,59. E paguei a 50% de desconto. Depois, comprei lá mais umas coisinhas que eu não vou mostrar tudo. Só vou mostrar alguma coisa. Vou mostrar esta aqui. Esta eu vou mostrar. O resto não vou mostrar. Fica para outro vídeo. E então, eu comprei lá... Uma caneca. Não vou dizer o preço da caneca. A caneca, peço desculpa. Não vou dizer o preço. Então, é na Maison du Monde. Que é uma loja que eu amo de coração. Amo a louça. Amo os vidros. Amo a roupa. Roupa de cama. Roupa de mesa. Cortinados. Roupa de casa, não é? Amo as decorações, as louças, os móveis, porque também vêm de móveis. Eu amo a Maison du Monde, que é a casa do mundo. Maison du Monde. Então, eu comprei esta taça. É super grande, como vocês podem ver. É super grande. E tem a particularidade de ter esta coisa maravilhosa. Olha que coisa que é mais fofa. Olha, 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 olha. Um abacaxi. Nós chamamos um ananás. Mas, no Brasil, eu sei que se chama abacaxi. Aqui em França, também dizemos ananás. E, então, é a tampinha para manter o quente. Não é? Quer dizer, para manter o quente, não. Eu penso, por exemplo, se a gente fez um chá e está ali à espera. Ou tem uma água. E, então, tem a particularidade, por exemplo, se tem uma água dentro, ou um chá, ou um café. E, para não cair lá qualquer coisa, um mosquito, não é? Como é que se chama? Um pernilongo. Não é? Se tem a particularidade, para não cair um pernilongo dentro, você tapa, não é? E a gente vai deixar tapada a nossa bebida, sem correr nenhum risco, não é? E é muito lindo, é muito lindo, é muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. Então, pronto, foi isto que eu comprei. Na Maison de um Monde, eu comprei isto e isto. Mas, comprei também mais algumas coisas, mas não vou mostrar agora. Eu vou mostrar só para vocês verem. Estão a ver? Mas, aquilo que está ali vai ser para outro vídeo, está bem? Peço a vossa compreensão. Beijinho grande para vocês. E, até o próximo vídeo, que ainda vai sair hoje. Porque, é um dia comigo, não é? Então, hoje foi um dia muito corrido. E, então, eu quero mostrar-vos tudo em detalhes, para vocês saberem exatamente o que foi o dia comigo, não é? Espero que tenham gostado. E, até mais logo. Beijo!